Vídeo de hoje eu vim aqui pra gente se arrumar junto, pra eu me arrumar na verdade junto com vocês Eu tô me arrumando agora pra poder curtir o sábado Talvez quando esse vídeo for ao ar eu já saiba se eu fui comer, se eu fui no cinema, se eu fui fazer alguma coisa desse tipo Mas a princípio não sabemos ainda, porque eu sou a Ariana, mas sei lá, acho que a Ariana tem um pinguinho assim de indecisão Que eu não sei de que signo é, talvez seja Libra, né? Mais uma certeza que eu tenho é que eu estou me arrumando pra sair Só que eu quis gravar essa maquiagem, eu quis gravar esse Arrume-se Comigo Porque vocês estão me pedindo muito essa maquiagem que eu vou fazer aqui agora Que eu acho que a minha maquiagem coringa, assim, que eu mais estou usando no momento É uma maquiagem super neutra, super básica, assim, coringona, sabe? Eu tenho usado todos os dias, todas as vezes que eu vou me maquiar E são com tons, assim, que você pode encontrar super fácil em outras paletas Não necessariamente nessa que eu vou mostrar aqui, mas em outras paletas, em outras marcas São tons, assim, bem coringões Então se você já gostou desse vídeo, deixe seu like aqui pra mim Que é super importante pro canal crescer Também não esquece de se inscrever aqui no canal Eu sei que tem muita gente aí que me assiste que não é inscrito E também compartilha esse vídeo com as suas amigas Pra gente poder sempre estar maior e maior aqui no YouTube, tá? Então vamos começar Como eu tô dizendo pra vocês, eu não sei o que eu vou fazer da vida Então, assim, eu não sei que horas eu vou fazer as coisas Eu estou me arrumando agora por conta da luz Pra não acabar a luz, então eu vou passar alguns produtinhos pra fixar a maquiagem Vou passar esse cerosin que é aqui da La Roche Posay Eu mostrei ele pra vocês num vídeo de favoritos E assim, eu tô sentindo que ele dura muito a maquiagem Mas eu tenho que dar um tempinho depois que eu aplico Porque ele molha demais o rosto Enfim, vou passar Uh, tô linda Linda Eu não sei vocês, mas eu não tenho nenhuma paciência Pra esperar esses negócios assim secar, sabe? Quando tô me maquiando Finalmente secou e podemos seguir com a nossa maquiagem Vou passar esse aqui que é o Angel Vel da NYX É meu primer favorito, eu adoro ele E eu já falei dele aqui várias vezes pra vocês Provavelmente em várias outras maquiagens também Mas ele deixa o rosto bem sequinho E faz a maquiagem durar muito tempo também Então, vou passar essa base aqui que eu fiz de resenha pra vocês É a Super Stay Full Coverade Da Maybelline Ela é 24 horas Na verdade, ela chama 24 horas Mas eu fiz uma resenha dela aqui pra vocês Vou deixar nos créditos Falando se ela realmente é 24 horas Falando da aplicação, da cobertura e tudo mais Então vou deixar aqui e aí vocês clicam lá pra assistir direitinho Pra não ficar repetindo aqui várias informações Que eu já falei aqui no canal Eu falei tudo isso lá no vídeo Mas ela parece super brancona assim Quando eu aplico, tá vendo? A primeira vez que eu apliquei eu fiquei bem assustada Confesso Mas depois ela vai encorpando na pele Talvez eu esteja um fantasma Talvez Agora eu vou pegar essa esponjinha na Marissa Ad Pra poder tirar a marca de pincel E eu sinto que o produto entra muito mais, sabe? Fica uma coisa bem mais natural E um acabamento muito mais bonito Quando eu faço isso Agora eu vou corrigir as sobrancelhas E assim, eu já tô cansada de falar pra vocês Eita Dessa palhetinha de sobrancelha aqui Da quem disse Berenice Então por favor Se você tem alguma indicação de produto de sobrancelha Que eu possa testar Pra mostrar aqui no canal Pra conhecer outro novo Me conta aqui embaixo nos comentários Eu vou passar com esse pincelzinho aqui Que é o pincel chanfrado delineador Também da The Beauty Box Se eu tenho gostado bastante de fazer com ele Que ele é bem firminho E aí aqui essa parte de baixo Fica bem delineada Fica bem bonito Vou aplicar agora o corretivo da Natura Que vocês já estão cansados de saber Eu acho que eu peguei o errado Porque esse aqui Eu não era pra aplicar o corretivo da Natura O corretivo da Natura não está funcionando com essa base Está muito escuro essa base Enfim, ninguém viu Não fez muita diferença Mas é porque eu não estou gostando de aplicar Essa base da Maybelline Com o corretivo da Natura Porque estou achando que as cores estão ficando um pouquinho confusas Sabe? Não está ficando muito bonito Enfim, vou passar logo para os olhos Que é o que vocês estão me perguntando A Bessa De como eu estou fazendo Vou aplicar esse primer aqui Que é o primer da Debalme Todas as vezes que vocês estão me perguntando Sobre essa maquiagem É a make que eu tenho feito Com a palheta da Huda Beauty Eu só tenho usado essa palheta Ela já está completamente suja E com o dedinho assim Enfim, eu vou pegar essa sombra aqui Que chama Moundust Que é um brilhinho assim Meio douradinho Super bonito E eu vou começar a aplicar aqui No cantinho interno do olho Eu vou aproveitar que está com primer Porque isso ajuda a dar uma fixada a mais E aí, ó Fica com um brilho muito mais Mais brilhoso Muito mais brilho Eu não estou passando no olho todo Eu estou passando só aqui, ó Na metade da pálpebra E aí, no resto da pálpebra Eu vou pegar uma sombra clarinha também E vou aplicando assim, ó Só que essa aqui é sem brilho Ela chama Baye da palheta E aí, a pálpebra já está iluminada E também já está matificada Agora eu vou pegar uma misturinha Que eu pego no mesmo pincel Eu faço a misturinha no próprio pincel Que são essas aqui, ó Chama Hannah E a Sander Hoot Talvez Esse marrom assim, mais frio Com esse marrom bem quente Eu acho que essa tonalidade aqui Fica super bonita Aí eu vou dando umas batidinhas Aqui no cantinho externo, ó Aqui eu vou fazer a mesma coisa Coloquei a sombra E aí agora sim eu vou esfumar Com o mesmo pincel que eu apliquei Aí eu gosto de esfumar aqui Do cantinho externo Trazendo aqui em cima do côncavo Que é esse ossinho que a gente tem Pro cantinho interno E aí eu tô vindo só com o marrom mais friozinho Pra fazer essa transição melhor, sabe? Pra dar uma ajeitadinha Agora eu vou pegar Com o pincelzinho que eu apliquei aqui o cantinho E vou pegar essa sombra aqui Que chama Coco Só que, às vezes, eu tenho feito assim Pego a Coco Pego essa aqui que chama Bosse Vou aplicar a Coco aí eu falo pra vocês Se eu vou querer aplicar a Bosse também Eu pego aqui, ó Rente aos cílios E vou subindo aqui Vou aplicar um pouquinho dessa Bosse Que ela tem uma tonalidade assim, ó Mais berinjelinha Não chega a ficar berinjela Mas dá um toquezinho diferente Pra make Tô esfumando as duas mais escurinhas Aqui no cantinho externo Sem trazer muito Mas também sem deixar elas só aqui Eu vou pegar a mesma sombrinha Mais clarinha Só que mate E vou aplicar aqui, ó Porque eu gosto desse efeito da sombra mate Eu gosto da brilhante Mas aqui no cantinho Ó, tô dando um pontinho de luz Aqui no meio do olho E aí depois eu venho aqui com O pincelzinho Pra fazer a transição Aí agora aqui no cantinho Eu vou pegar de novo a iluminada Só pra você se garantir Que vai ficar com brilhinha E com aquele pincelzinho Que eu amo Da Real Techniques Eu vou pegar a mesma misturinha Que eu fiz Das duas mais clarinhas Só que a fria e a quente E aplicar aqui E vou pegar aquela bossy Que é um pouquinho mais Essa aqui Que é um pouquinho mais berinjela Vou aplicar aqui também E aí a única diferença É que agora eu vou pegar um pretinho E vou aplicar aqui Rente aos cílios E aí, gente Eu deixo assim Bem marcadão Porque depois eu vou vir Com corretivo E acaba que dá uma saidinha Às vezes eu volto até Com um pincel Pra dar mais uma marcada Porque sai Vou pegar esse Highlights e sobrancelhas Que chama Brow Drama Da Maybelline E vou aplicar aqui Na linha d'água Mas diz assim Tem dias que eu passo Tem dias que eu não passo Vai do dia E vai da vontade Da pessoa também Agora eu vou pegar Essa caneta delineadora Que é da Maybelline E o que eu tenho feito Na maioria das vezes É não puxar um gatinho É só fazer um delineador Aqui, ó Que nem chega a ser Tão aqui dentro do olho Eu não puxo ele Do início do olho Todas as vezes Que eu vou gravar vídeo De maquiagem Algum delineador Resolve falhar Já percebi isso Filhos, eu vou aplicar Essa máscara aqui Que é a Grandiose Grandiose Da Lancome Fina Rica Importada Tá, amores? Eu vou aplicar ela Porque ela tem um aplicador Que olha isso, gente Pera Eu vou aplicar uma camada E eu vou mostrar pra vocês Eu já fiz um vídeo aqui A primeira vez que eu testei Essa máscara Que eu fiquei encantada Encantada É muito minha mãe, né? Minha mãe que usa Essa palavra Encantada Olha o efeito que isso dá Uma camada de máscara Tá vendo? Vou pegar essa Esse corretivo aqui Da Maybelline E o meu Deu uma caída Uma quebra assim, ó Foi só eu elogiar No vídeo de corretivos O aplicador Que ele resolveu Me deixar na mão Mas tá um pouquinho difícil Eu tô tendo que aplicar ele assim Dando batidas Depois vir com a esponjinha No contorno Eu vou aplicar esse bronzer aqui Que é o Bahama Mama Da The Balmy E de blush Eu vou pegar esse aqui Que é o da MAC É o Gingerly E com esse pincelzinho aqui Eu vou aplicar aqui Na maçãzinha só Não sei se combinou esse blush Eu sou muito chata com blush E olha que é uma coisa assim Que normalmente ninguém liga, né? Na verdade eu não ligo tanto De comprar blush Mas às vezes eu acho Que não tá combinando Com a maquiagem ou blush E aí, tipo, agora Mas tudo bem Vamos ignorar E vamos pra próxima parte Vou passar o iluminador Olha que lindo E ele não marca assim A pele, sabe? Se você traz muito ele aqui Ele não deixa a pele marcada Eu sinto a cara da riqueza Quando tô com esse iluminador Olha E agora Eu espero que eu não esteja esquecendo De passar nada Porque às vezes eu faço isso Eu vou passar o batom Da Nina Secrets Com a MAC Que é maravilhoso E todas as vezes Que eu tô usando ele aqui Nos últimos vídeos Vocês estão perguntando Qual é o batom Esse batom da Nina É maravilhoso É perfeito Ele é muito confortável Ele é de acabamento Amplified Da MAC Então ele tem uma luminosidade Assim E é bem cremosinho Sabe? É muito gostoso Essa é a make Que eu uso em vários vídeos Aqui no canal Ela é meio que minha make básica Pra gravar vídeo Que fique bem claro Porque minha make básica Do dia a dia Eu já mostrei aqui pra vocês É completamente diferente Tipo, isso aqui não é básico Para o dia a dia Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado De se arrumar aqui junto comigo Não esquece de se inscrever Aqui no canal Se você ainda não se inscreveu Deixa o seu like pra mim Que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá